Boa noite tio Chico, Cauê Eduardo aqui falando de Cuiabá. Vim falar com o senhor hoje, tô vendo a live, tô assistindo a live, e eu vim perguntar pro senhor, talvez você já tenha falado isso em outros vídeos, peço desculpa se você já falou, eu queria saber a sua opinião sobre grau. O senhor acha que grau é arte? Porque eu tô vendo muito acidente acontecendo com o motoqueiro dando grau, e eu acho, eu particularmente, eu não gosto de grau, respeito quem faz em área apropriada, mas quem não faz em área apropriada, faz em público, podendo botar a vida de outras pessoas em risco, eu não sou a favor. E eu queria saber a opinião do senhor, porque eu gosto muito das opiniões que o senhor dá, e é isso, muito obrigado. Outra coisa, eu queria falar pro senhor que o senhor, eu acho o senhor muito bom, tipo, de verdade mesmo, eu adoro ouvir a live do senhor, me ajuda bastante, porque o senhor sempre fala que a gente não é amigo, pá, você só tá falando, tudo bem, eu concordo, entre aspas, porque eu acho que o senhor salva a vida de muita gente, porque, querendo ou não, essas lives ajudam, não só como opiniões de motos, que acho que quem tá aqui na live deve gostar bastante, pra estar acompanhando, como essa atmosfera que o senhor traz de falar, beijão, seu lindo, beijo, eu acho muito legal, e é isso, muito obrigado, um beijo, seu lindo, e tamo junto. Muito lindinho, Cauã, você é muito lindinho, Cauã Eduardo, você é muito lindinho, viu, Cauã, você é jovem, pela voz aqui, tô vendo que você é um menino, é um rapaz, tem idade pra ser meu filho, e um beijo, você é muito lindo, tá, Cauã, muito lindinho, o seu jeito fofinho de falar comigo. É porque eu prefiro ser meio cavalo assim, meio grosso, pras pessoas aprenderem, porque infelizmente aqui, se eu ficar jogando muito confete, aqui que eu falo na internet, a internet é terra de estúpido, então se eu ficar jogando muito confete, querendo ser amigo da galera, eu sou seu amigo, amiguinho, tamo aqui, é nosso canal, aí não funciona muito, eu sou, me dá, me dá urticária, entendeu, porque a galera é muito estúpida aqui na internet, todo mundo quer ser amigo de todo mundo, você vai no canal, o cara fala, meus irmãos, irmão baralho mesmo, eu tenho três irmãos, acabou, três irmãos e os meus irmãos daqui, eu tenho os irmãos de sangue, três, Frederico, Felipe e Jorge, são meus irmãos de sangue, e eu tenho os meus irmãos, que são os meus irmãos, que estão aí, que todo mundo sabe, enfim, eles sabem que são os meus irmãos, e é isso, mas vocês aí, público, meus irmãos, irmão baralho, meus amiguinhos, donos do canal, caramba, entendeu, o canal é meu, e eu não sou amigo de ninguém, então eu prefiro ser assim, entendeu, Cauã, porque se eu quiser ficar enganando vocês, me dá urticária, então eu prefiro ser meio cavalo assim, mas vocês entendem que eu, se você me encontrar pessoalmente e me pedir um beijo, eu vou lhe dar um beijo, tá de boa, mas aqui eu prefiro manter minha fama de mal, entendeu, e não querer ser amigo de ninguém, mas dar todo mundo pro inferno, do que ficar dizendo meus irmãos, irmão, irmão baralho, chega lá das costas, o cara tá cagando pra você, entendeu, vai lá, voltando, grau é arte, é arte, filho, vai ter um mundinho, oh meu Deus, tio Chico, como assim, é arte, grau é arte sim, é legal, é esporte, da mesma forma que lá nos anos 70, diziam que skate era pra baderneiro, hoje skate é um esporte olímpico, da mesma forma que lá nos anos 60, 50, surf era pra vagabundo, hoje, se não me engano, é um esporte olímpico, é um esporte olímpico, então, tudo evolui, o grau, ele começou lá nos Estados Unidos, como o nome Willing, eu já falei sobre isso, já fiz um vídeo falando, grau é arte, grau é arte sim, mas, como você falou, Cauã, é arte, e é esporte, eu considero esporte, quando utilizado em local devido, adequado, não no meio da rua, quem dá grau no meio da rua, é vagabundo, entendeu, é vagabundo, porque está se colocando em risco, e principalmente colocando a vida de risco dos outros, seja de pedestres, seja de outros que estão no veículo, então, o cara que pratica o grau no ambiente controlado, que é um ambiente fechado, seguro, ambiente esportivo, esse sim, é o cara que vai ter aí, que vai fazer o nome do esporte lá pra frente, e quem sabe daqui a 10, 20 anos, isso se torne um esporte, que tenha uma audiência legal, que as pessoas, é, tenham interesse, as crianças queiram aprender nas escolas de grau, que já tem escola legal, então, eu não sou tiozão, aquele tiozão que olha e diz, é, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de criminoso, de forma alguma, eu entendo que o grau é legal, o grau é arte, sim, é esporte, quando utilizado no local devido, existem algumas prefeituras, que estão tentando reduzir, a quantidade de criminosos na rua fazendo isso, incentivando o grau como esporte, então, algumas prefeituras, não em prefeitura de metrópole, tá, prefeitura de cidade interior, que eu acho louvável, eles disponibilizam alguma área, tipo estacionamento grandão, alguma coisa assim, asfaltado, legal, e lá, eles promovem isso, como nos anos 80, eu vi isso, tá, eu vi isso crescer, nos anos 80, começou a ter um monte de pista de skate, no Brasil, e hoje, você vê aí, campeões de skate brasileiros, cara, isso começou, há 40 anos, lá atrás, e deu aquele boom, então, um monte de pista de skate, a prefeitura começou a fazer pista de skate, então, isso se espalhou, porque antes, o skatista, ele ficava na rua, ele fazia cagada, fazia zerda, e aí, ficou uma coisa marginalizada, hoje não é, para quem acha que é, porque tem que olhar melhor, porque existe campeonato de skate profissional, a galera ganha dinheiro, assim como o surf, enfim, outras modalidades, então, eu acho que o healing, ou o grau, ele tem seu espaço, ele deve ter, é arte, é esporte, mas tem que ser praticado, no local certo, seguro, tá, quem faz na rua, é criminoso, é vagabundo, entendeu, porque se coloca em risco, e eu vejo, tem uma galera massa, aqui no Brasil, e tem gente, tem, tem, é verdade, tem uma galerinha massa, inclusive, produtores de conteúdo, aqui do YouTube, que se reúnem no local, eles fecham a rua, eles tomam todo o cuidado, mesmo que sejam, porque, às vezes, não tem um espaço, pela prefeitura, um espaço legal, para eles poderem treinar, então, o que é que eles fazem, eles fecham a rua, eles se organizam, no final de semana, e se reúnem lá, fazendo, o treinamento, tá, de forma, infelizmente, precária, mas eles tentam fazer isso, então, a gente tem que olhar, com empatia, não adianta, a gente olhar, e apontar o dedo, dizendo, é vagabundo, é criminoso, pô, se ele está fazendo isso, numa via fechada, no final de semana, e se reunindo lá, uma par de gente, meio que de uma forma, desorganizada, né, mas, pô, os caras estão tentando, então, você é empresário, você aí, prefeito, prefeita, você aí, legislador da cidade, vejam esses jovens, ou essas pessoas, que querem fazer isso, se eles estão se reunindo, e tentando fazer no local, deem apoio, deem apoio, pra essa galera, porque, com certeza, você vai evitar, que esses caras, eles façam isso, esses homens e mulheres, façam isso nas ruas, porque eles vão pensar, não, não vou fazer, porque eu vou queimar, o nome do esporte, se eu fizer na rua, e eles mesmo, se organizam, pô galera, não vão fazer não, pra gente não queimar o filme, e dá certo, tá, dá certo, claro que vai ter um outro fazendo cagada, mas aí, esse outro que faz cagada, vai ser, expurgado do meio, tá, então, sim, eu apoio, o grau, mas eu apoio, feito de forma, correta, no local, certo, e no local adequado, seguro. Música Música Legenda Adriana Zanotto